Recado do Telespectador 99111443. Aproveita e manda mensagem logo, antes que esse negócio não funcione no seu celular aí, tá bom? Olha lá, ó. Rapaz, uma hora dessa, hein? Boa tarde, Nico. O prato de hoje é esse. Tudo de bom. Aí você... O que é o negócio aí? Que conversa aquela ali? O que a Jô escreveu ali? Boa tarde, Nico. O prato de hoje é esse. Tudo bem aí? Você e mim. Quem é mim? Ah, vamos ver aqui a comida. Esse é aquele... Aquele assado. Não é ovo, não, Lamoni? É ovo? Como é que você fritou essa carne com esse ovo aí dentro? Isso é assado, não é não, Lamoni? Aquele que faz enrolado assim? Tipo rocambole. Eu esqueci o nome dele. Que cupinha? Cupinha é coisa de comer madeira. Olha lá, ó. Arroz, feijão e negócio ali. Ó, eu gostei desse prato. Nessa hora aqui dá pra encarar. Ó, Josi, onde é que você tá, Josi? Fala aí o bairro, ó. E a cidade pra nós aparecer aí? Boa tarde, Nico. Nico, você merece tudo de bom que a vida lhe oferecer. Parabéns pelo programa Líder de Audiência. O programa é nota mil. Você e sua equipe são top. E eu só tenho uma coisa pra te falar, Joana. Batatinha quando nasce, se esparramo pelo chão. Joana, você mora dentro do meu coração. Ó, Joana, faz um suquinho de limão pra mim aí de novo, de novo. Gravei um material pra TV Leste lá na casa do Braguinha, genro dela. É, é, ué. Joana, mãe da Thaís, a Tatá. Beijo, Tatá, te amo. Boa tarde, Nico. Mandou um abraço pra minha esposa, Caroline. É, e pra minha mãe, Ângela. Tô aqui na América te assistindo, o programa é show. Aí sim, Felipe. Ó, Felipe, onde é que você tá aí, hein? Manda aí, rapaz, onde é que você tá? Os negócios dos dólar, hã? É, Lamonier gosta. Já pensou se você ganhasse em dólar, Lamonier? Ninguém te aguentava, cruz credo. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro meu esposo. Aham. O esposo dela é esse aqui, ó. Margleife. Margleife? Manda um abraço pro meu esposo. É o Marg. Oi, Marg. Margleife. Margleife. Tá escrito Margleife. O nome dele é difícil, eu achava Nicomédi difícil, hein? Margleife. Que está em Almenara. E não perde um programa seu. Abraço pra você e toda a equipe. Tamara, um beijo pra você e pro Margleife. Acertei. Lá em Almenara. Alô, Margleife. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Boa tarde. O Chico. O Chico. Do bairro Pabinha, em Santana do Paraíso. Está te convidando pra almoçar aquela costelinha com quiabo e angu. Esquiga com a costelinha. Cala lá, o Gabigol não gosta de nada, né, rapaz? Como é que pode? É. Você e sua equipe são nota mil. Que Deus continue abençoando abraço. Aqui é o seguinte. Quem está convidando é o Chico. Ô, Chico. Só esse tantinho aqui não dá pra mim não, Chico. Porque eu vou virar essa quantidade aqui dentro do angu lá, ó. É. Nesse dia não vai ter arroz, não, Gabigol. O Gabigol está procurando arroz na cada pessoa. Não vai ter arroz esse dia, não, moço. Próxima. O Gabigol é chato demais, não? É ele aí. Ah, o Galo vai jogar e ele aparece. Eu quero ver amanhã ele ver que é camisa do Flamengo. Beleza, esperto. Boa tarde, Incomédia. Estamos todos ligadinhos no IBGE aqui em Patinga. O Davi já está pronto pro jogo do Galo. É, Davi. Prepara o lombo. Abraço pra você e toda a produção. Vocês são nota mil. Mande um abraço pra nós. Nildo, Davi e Reginalva. Obrigado. Força pro Davi. Rapaz, o Galo pode surpreender lá hoje. Em homenagem ao Davi. Amanhã a gente volta pra falar disso. Hoje não dá tempo de mais nada, né?